Ismael dos Teclados Tá complicado, dormir seus, seus abraços acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama vacia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que deção se impede a gente de estar perto Sem tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia nas paredes, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia nas paredes, ainda te amo amor Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia nas paredes, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia nas paredes, ainda te amo amor Eu sou aquele cara na sala de aula Eu sei que você fala por aí que não E juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Eu vi que tava errada, que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Eu vi que tava errada, que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Ismael dos teclados Isso faz a galera pensar Alô galera Tô vindo lá de fora Fazendo coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa Envelvente que faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma pegada misturada com o fondão Que todo mundo tá dançando sem ter hora de parar É mexe, mexe, quero ver você mexer Pisa, pisa no piseiro Vamos voltar pra quebrar Pisa, 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 pisa Vamos voltar pra quebrar Olá que pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Vamos voltar pra quebrar 해요 Alô galera ступando Alô galera, tô aqui do lado de fora Fazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa, envolvente Que faz o corpo da gente balançar, cê perceber É uma pegada misturada com f standual Que todo mundo tá dançando, cê ter hora de parar É mexe, mexe, quero ver você mexer Pisa, pisa no piseiro, vamos voltar pra quebrar Ó pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 vamos voltar pra quebrar Pisa, 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 pisa no piser Pisa, 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 vamos voltar pra quebrar Vamos simbora, 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 fala meu parceiro Reginaldo Franco da Rádio Aranha FM Toca nós aí, toca nós Ismael dos Teclados, esse fãs acaba de passar Foi no forró, em uma barça danada E todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão, no miudinho E de repente se viu cochichado No agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Oh, só o fone é boa demais, hein? Foi no forró, em uma barça danada E todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão, no miudinho E de repente se viu cochichado No agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, vem E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, vem E vem com o velho, porque sabe o que é que tem Oh, treme a Ismael dos Teclados do Vol. 2 Ismael dos Teclados Isso faz a galera dançar Oh, essa é a apaixonada Eu dediquei a todos meus amigos e meus fãs Que curtem meu trabalho, hein Oh, paixão demais, hein Não sei aonde ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arregno e pede falta Mas muda de vida ou vá me perder E seja comigo que eu sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Mas muda de vida ou vá me perder Seja comigo que eu sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não seja bandida ou vá me perder Seja comigo que eu sou com você Seja comigo que eu sou com você Música 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 Ô trem, vamos balançar, vamos balançar Música Ismael dos teclados Esse faz a galera dançar Música O espinhaço do velho Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a nauvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma nauvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou 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 Música Música Gravando aqui com meu amigo Existe o estudo de gravações Esse é moral Música Bora, bora balançar Música Olha o velhinho no meio do salão Com a nauvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão O mal não via nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio, hebrou Espinhaço do véio, hebrou Espinhaço do véio, hebrou Espinhaço do véio, hebrou Olha que o véio tá bom Ele tá bom, ele tá bom Ele tá bom, olha que o véio tá bom Eu eita bom, olha que o véi tá bom Eu eita bom, espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou Ismael dos Teclados Esse faz a galera dançar Oh, essa é apaixonada E essa é minha, hein? Juntamente com o meu maninho Jefferson Esse é moral Agradecer pra minha esposa Jayce Oh, paixão demais assim, ó Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem, vou enlouquecer Viga comigo, que eu te quero Passa dez anos, vinte anos, eu te espero Menina bonita, me deixo assim Apaixonada e muito louco por ti Fica comigo, que eu te quero Passa dez anos, vinte anos, eu te espero Menina bonita, me deixo assim Apaixonada e muito louco por ti E pra cantar comigo, meu parceiro Gleicinho do forró pisado Deixa comigo, Ismael Vai ser um prazer cantar essa com você, hein? Pense uma música boa Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Hey, yeah Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem, acho que vou enlouquecer Hey, yeah Fica comigo, que eu te quero Passa dez anos, vinte anos, eu te espero Menina bonita, me deixo assim Apaixonada e muito louco por ti Fica comigo, que eu te quero Passa dez anos, vinte anos, eu te espero Menina bonita, me deixo assim Apaixonada e muito louco por ti Pega a morina pra dançar forró Passa a salada, bota e levantar o pó Pegar a agarradinha até sair suor E hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Essa é mais uma minha aí pra galera curtir Ismael dos Teclados Esse faz a agarradinha até sair suor E agarre na cintura dessa moça E volte pra ralar coxa com coxa Faz ela rebolar pra ficar louca No meio do salão E hoje o forró tá animado E vem com o esmal dos teclados Porque ninguém tá ficando parado Isso aqui tá muito bom Pega a morina pra dançar forró Passa a salada, bota e levantar o pó Ficar a agarradinha até sair suor E hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Pega a morina pra dançar forró Passa a salada, bota e levantar o pó Ficar a agarradinha até sair suor E hoje o piseiro rola pra dançar sem dó E agarre na cintura dessa moça E volte pra ralar coxa com coxa Faz ela rebolar pra ficar louca No meio do salão E hoje o forró tá animado E vem com o esmal dos teclados Porque ninguém tá ficando parado Isso aqui tá muito bom Pega a morina pra dançar forró Passa a salada, bota e levantar o pó Ficar a agarradinha até sair suor E hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Pega a morina pra dançar forró Passa a salada, bota e levantar o pó Passa a salada, bota e levantar o pó Passa a salada, bota e levantar o pó Ficar a agarradinha até sair suor E hoje o piseiro rola pra dançar sem dó Oh, trem bom demais! Fala o meu parceiro Messi S10, cachorrona Toca nós aí no rei! Tá enxergado no pedaço Molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sol É bolado Vou chamar a lagueira Que só para arrebentar sem dó No mole, 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 com o branquinho do forró Tá enxergado no pedaço Molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sol É bolado Vou chamar a lagueira Que só para arrebentar sem dó No mole, 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 com o branquinho do forró É, vai, mole, mole, com o branquinho É, vai, mole, mole, com o branquinho do forró Mole, 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 com o branquinho do forró Tá chegando meu pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sol rebolado Vou chamar logo ela aqui só para arrebentar sem dó Mali-mali com o braquinho do forró Tá chegando meu pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no sol rebolado Vou chamar logo ela aqui só para arrebentar sem dó Mali-mali com o braquinho do forró E vai, molequinho, e vai, molequinho Mali-mali, e vai, molequinho E vai, molequinho Uh, uh Bora, 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 bora É Ismael no volume 2 Ismael dos Teclados Esse faz a cabeça Hoje tem porra, hoje tem piseiro E hoje a latação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Só piseiro bom não tem lugar e não tem hora Só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No boteário, numa balada boa Só com as periguetes, cuidadinho na patroa Só piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, dá só piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, eu te dou meu som Piseiro bom, tu engana o coração Só quem anima a festa se para a confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, eu te dou meu som Piseiro bom, tu engana o coração Só quem anima a festa se para a confusão E obrigado meu Deus Com mais um trabalho concluído Hoje tem porrã e hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra que chega primeiro E chega tarde dança do lado de fora Só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dá só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No bodeário, numa balada boa Só com as periguetes, cuidadinho na patroa Dá só piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, dá só piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, eu te dou meu som Piseiro bom, swing a depressão Só quem anima a festa se para a confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, eu te dou meu som Piseiro bom, swing a depressão Só quem anima a festa se para a confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, eu te dou meu som Piseiro bom, sorri de animação Só quem anima a festa se para a confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera, sapateia, ouvindo o meu som Piseiro bom, swing é depressão Só que nem na festa se parar na confusão O trem, fala o meu parceiro Carlito Da Tropical FM, de Vigida Lapa Noventa e três ponto três, hein Toca nós aí Ismael dos Teclados Esse faz a galera dançar Nós faz piseiro, faz bagunça e faz oleira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça e faz oleira E a galera chama nós de doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no churro Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no churro Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Doideira, doideira Rolar conosco a diversão a noite inteira Tordeira, piração E o barulho é esse, todo mundo sai do chão Tordeira, todeira Rolar conosco a diversão a noite inteira Tordeira, piração E o barulho é esse, todo mundo sai do chão Eita nóis viu? Esmael no volume 2 Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nó de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça, faz zoeira E a galera chama nó de doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no chão Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no chão Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Tordeira, toideira Rolar conosco a diversão a noite inteira Tordeira, piração E o barulho é esse, todo mundo sai do chão Tordeira, toideira Rolar conosco a diversão a noite inteira Tordeira, piração E o barulho é esse, todo mundo sai do chão Tordeira, piração Tordeira, piração Legenda por Sônia Ruberti